Mensagem de Adamatis das Pleiades Canalizado por Adriano Pereira 9 de abril de 2017 A temperatura das relações mundiais continua a se elevar, à medida em que as ameaças de guerra e os atos terroristas se avolumam dia a dia. Há um sentimento de medo no coração das pessoas, mesmo daqueles que veem esses acontecimentos de soslaio, pois estes também presentem que o pior está por vir. Todos os sinais externos mostram que um conflito mundial será inevitável e vossa imprensa segue em seu papel degenerado de rotular os inocentes como vilões, de forma a continuar a perpetuar o mal sobre a Terra. Entretanto, há aqueles que já despertaram que conseguem enxergar os reais interessados nesta escalada de conflitos pelo mundo. E esses, começam a protestar e a alertar sobre esses eventos. Muitos chamam hoje isto de eventos de falsa bandeira, que são eventos planejados e executados a mando da cabala escura, sempre para colocar a culpa sobre inocentes ou naqueles que procuram defender a paz. Esses humanos despertos conseguem captar as energias de tais eventos, e sem que ninguém lhes diga, eles captam todas informações sobre isto através da própria assinatura energética dos verdadeiros autores destes atentados e atos de guerra. A Terra está evoluindo dia a dia, e a humanidade também está neste mesmo processo de evolução. O resultado desta evolução começa a aparecer através desta leitura cósmica dos fatos e eventos. Tudo tem sua assinatura. Mesmo que alguém encomende um assassinato para um matador, e este execute sua encomenda, o verdadeiro responsável pelo crime é aquele que encomendou, não necessariamente aquele que executou, pois o executor é responsável pela ação e não pela intenção. Cada qual responderá divinamente pelos seus atos. Mas aquele que teve a intenção, aos olhos da roda kármica, terá muito o que curar. Esta sequência de atentados terroristas na Europa e atos de guerra como vistos na Síria, são atos desesperados da cabala escura, para manterem suspense o coração dos povos e para jogar a culpa sobre aqueles que querem e lutam pela paz. A verdade, a verdadeira verdade, pode ser lida e conhecida pelo seu coração. Apenas seu coração tem a capacidade e o poder de saber o que é preciso saber, pois ele consegue ler, interpretar e entender naturalmente as informações energéticas que nada mais são que a assinatura dos eventos. Não acredite em nada do que vos é informado pela sua imprensa, pois o papel de sua imprensa é apenas de desinformá-lo, de conduzi-lo a acreditar e a aceitar como verdade as mentiras que eles contam. Ao acordarem pela manhã e verem as notícias de assaltos, corrupção, mortes, atentados terroristas e guerra, fechem seus olhos e respirem profundamente, pedindo ao seu coração para entregar todas essas situações a Deus, para que ele possa curá-las. É o mesmo que ao acordar colocar carinhosamente um pouco de água nos seus vasos de plantas. Faça assim também contudo que ver que carregue algum tipo de medo ou julgamento, entregue-os a Deus, para que ele possa regá-los com seu amor, e curá-los. Você é um espírito vivendo uma vida de experiências e cura sobre a terra, por isso, ao acordar, entregue-se a Deus, para que ele lhe conduza ao longo do dia. E quanto às guerras, corrupção, mortes e atentados terroristas. Deixe que o mal se consuma a si mesmo. Se sua mente estiver centrada em seu coração, olhe para isto, assine sabendo que tudo está nas mãos de Deus, e então, siga em frente, sabendo que as mãos de Deus estão conduzindo-o a por onde andar. Eu sou Adamatis, das Pleiades.